Esta música fala de uma espécie de adeus que é marcado com uma dança, uma dança que não é real, é uma espécie de ideia para um fim de algo que foi acontecendo e que de repente acaba, e então imaginámos que poderia ser engraçado que a música fosse uma valsa, não é assim um tipo de estrutura que nós costumássemos usar muito, mas achámos que se adequava bem esta ideia de uma última dança para um adeus qualquer. Nós ao longo destes meses que antecederam a gravação do disco, nós fomos tendo várias ideias, mas a ideia final surgiu-nos quando vimos um vídeo mandado por uma amiga nossa, a Sara Mendes, de umas marionetas que ela tinha em casa, de uns pássaros, uns flamingos, e nós podíamos usar aqueles flamingos para o nosso vídeo, então construímos a história à volta dessas marionetes. A ideia principal é eu e o Jerónimo sermos umas personagens inspiradas nas marionetes, transformamos-nos numas marionetes humanas e vamos dançando aqui neste auditório meio abandonado até fazer a nossa valsa final. Esta música, Our Last World, vai sair em vinil muito em breve, o nosso próximo disco, Migrations Travel Days Vol. 2, e para esta música em específico fizemos um videoclipe neste espaço, maravilhoso, decidimos fazer um videoclipe e eu decidi deixar crescer este magnífico bigode, especificamente para este videoclipe. É tudo, obrigado. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Action.